Aqui no mundo de One Piece, eu sou da raça Skypiea, a raça que vive nos céus. Porém, eu descobri que tem como despertar essa raça. Então hoje eu vou atrás de ficar mais forte e me vingar do marinheiro que destruiu a minha casa. Então seja todos bem-vindos a Peace e Fruits. Bom, rapaziada, eu sou da raça Skypiea, sim, a raça que vive nos céus. Pode-se dizer que eu sou o anjinho. E hoje é o dia que eu quero despertar a minha raça. Pra eu despertar a minha raça, eu preciso comprar o mapa de Skypiea, que no caso é a Nami que vende. E ela troca quatro pedaços pelo mapa completo. Porém, eu só tenho dois pedaços de mapa. E ontem, um marinheiro explodiu a minha casa. Seja dominado pela escuridão. O que você tá fazendo? Não! Eu... Não! Por que, cara? Nossa, mas a marinha não tinha que proteger? E é por isso que eu estou vivendo nesse acampamento aqui. Então eu acho que como ele explodiu a minha casa, é nada mais justo que eu ir roubar ele, né? Como ele é um marinheiro, e deve ser um almirante já, ele deve ter vários e vários mapas de ilha. E talvez eu possa chegar lá e furtar ele, né? Eu sou um pirata, na real eu não vou furtar, eu vou saquear. Porque é isso que os piratas fazem. E aqui na frente é a casa dele. Tem um baú aqui fora já, vamos tentar. Boa! Tá, nesse baú tem... Meu Deus, tem muita coisa. Ó, pedaço de mapa, Hans Rol, Coke Slade, Narc Shun... Nossa, mas cadê? Será que ele não tem de Skypiea? Tá, aqui no de baixo não tem Skypiea. Aí em cima... Nossa, tem muitos mapas. Oh, ele tem dois de Skypiea, galera. Tá, eu acho que eu já peguei tudo. Ah, querido, o que você tá fazendo aqui na minha base? Nada não, eu tô indo embora, cara. Tava só fazendo a visitinha só. Vai embora do quê? Oxi! Cara, ele tá ficando maluco, mas é melhor eu ir embora, que ele tá doidão lá, véi. Eu consegui pegar os mapas de Skypiea, meu Deus. Ufa! É isso aí mesmo, o marinheiro tem que se ferrar. Ninguém gosta de marinheiro. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês gostam da marinha ou não? Porque eu odeio a marinha. E beleza, agora eu consigo comprar aqui a minha Skypiea com a Nami. Muito obrigado, Nami. E agora eu tenho que ir pro lugar um pouco longe. Eu acho que aqui já tá bom e eu vou invocar a Skypiea. Então, apareça. Uou! Estou em Skypiea, galera. E aqui eu posso despertar minha raça. Olha isso. Tem até a estátua do Deus Enel aqui, cara. Mas pra despertar minha raça é por aqui. Raça cientista. Opa, é você que desperta minha raça, amigão? Olá, eu sou cientista de raças. Daqui da Ilha dos Céus, posso te ensinar a despertar a sua raça. Para um poder muitas vezes maior. Caso não interessa, traga-me oito Minky Energias. Oh, eu acho que eu tenho isso, hein, galera. Tá, se eu não me engano, eu tenho essas Minky Energias. Eu tenho seis energias Minky, galera. Porém, precisa de oito. Então, eu vou ter que descer de Skypiea. Até porque essas energias Minky se conseguem derrotando alguns gorilas. E aqui na frente já tem um gorila que eu posso estar derrotando. Eita, calma aí. Eu tô sem vida por algum motivo. Pronto, agora a minha vida voltou. Vem aqui. Toma. Oxi, oxi. O que que tá acontecendo? Toma. Nossa. Beleza, ele tá quase derrotado. E toma agora. Vai, 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 gorila. Ai, não. Agora vai, galera. Agora vai. Toma, gorila. Nossa, derrotei. E peguei energia Minky. Agora falta uma. Antes de só ver se a minha gomo-gomo tem evolução. Porque ela tá muito fraquinha, cara. Eu não tô conseguindo fazer nada. Pra eu usar a quarta marcha, eu tenho que chegar no nível 50. E falta só um de nível. Bom, talvez derrotando o próximo gorila eu consigo chegar. Aqui na frente tem outro gorila. Eu vou tentar derrotar ele. Meu Deus, só que ele é bem forte. Porém, com outro ataque desse eu já consigo derrotar. Só tenho que tomar cuidado com a minha vida. Vamos lá. E toma, gorila. Boa. Derrotei ele. E agora eu posso pegar energia Minky. E desse jeito eu tenho o olho que tem energia Minky. Prontinho, cientista. Agora eu quero pegar a minha raça. Tá, eu acho que eu não peguei nada não. Olha aqui, ó. Despertar a raça V2. Vixe. Nossa, eu acho que eu consegui. Olha aqui, raça V2 despertado. Nossa, galera. Tem a raça V2. Porém, agora eu quero ir pra raça V2, pra raça V3. Pra pegar a raça V3, eu tenho que comprar a Ilha dos Cogumelos. Porém, me falta uma desse cartaz. Eu posso conseguir derrotando os marinheiros. Galera, ele dropou um level up. Deixa eu usar. Beleza, usei. E agora eu acho que eu posso ativar, galera. Quarta marcha Baldi. Nossa, eu tô muito forte, mano. Esse aqui me dá nada mais, nada menos do que força V, resistência 3, pulo 4, velocidade 6 e 80 corações, mais a regen 2. Meu Deus, cara. Eu tô muito roubado agora com isso daqui. E eu também vou. Talvez eu consiga até derrotar qualquer NPC na mão, ó. Se liga, ó. Só vou dar um tapinha nele e... Meu Deus. É, acho que na mão já é mais difícil. Tem que ser a espadada mesmo, galera. Talvez em algum desses baús tenha, galera. Até porque, ó, aqui tem vários mapas, cara. Tem mapa, tem dinheiro, tem tudo. Mas... Oh, achei! Achei! Nossa, quando eu nem esperava, eu achei, galera. Nossa, que sorte. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho bem difícil ter outro mapa, cara. Nossa, ó, level up. Nossa, rapaziada, que sorte, cara. Bom, eu não posso fazer nada, né? Se a marinha tinha, a sorte é minha. Eu só vou sair pegando tudo. Agora é só vir aqui e comprar com a Nami. Pronto. E vamos pra Ilha dos Cogumelos. Agora que eu já tô na Ilha dos Cogumelos, eu preciso encontrar uma pessoa que seja experte em raças. E esse cara fica aqui em cima dessa árvore. Aqui, ó. Raça experte. Vamos falar com ele. Olá, jovem. Sou um experte de raças. Você deve estar com a sua raça melhorada. Minimamente para que possa despertá-la por completo. Posso te ajudar a despertar essa raça. Deve fazer algo. Traga-me raça tritão, raça skypia e raça mink. Bom, a skypia eu já tenho. Falta a mink e a tritão. E pra isso, eu vou ter que comprar essas raças. Bom, lá vamos nós pra mais uma jornada. Esses maninhos aqui de azul que vêm de raça, se eu não me engano. Vamos ver. Uh, ele mesmo, ó. A mink é 40 velho acumulado. E a tritão é 40 também. Bom, então isso daqui vai ser fácil de pegar. Até porque dinheiro eu já tenho 4. E eu posso conseguir muito dinheiro derrotando esses piratas aqui, ó. Que eles vão me dar muito dinheiro. Aí só tem que tomar cuidado e boa. Nossa senhora. Beleza, então agora eu vou ter que entrar pro Farms, né. Aquele Farms baroto pra tá conseguindo dinheiro. Ou não. Eu posso só tá invadindo a marinha, galera. Talvez invadindo a marinha eu consiga tá pegando mais dinheiro. Até porque dentro da marinha tem muito dinheiro, galera. Só falta eu achar uma marinha que não tenha sido explorada. E aí desse jeito eu vou tá conseguindo dinheiro. Ó, que nem aqui já tem dinheiro, ó. Cara, eu vou pegar todos os dinheiros da marinha. Nossa, finalmente, galera. 40 beles acumulado. Mano, agora eu posso tá lá comprando minhas raças. Na real, uma só, né. Eu vou ter que pegar mais dinheiro ainda. Beleza, mas agora eu vou conseguir comprar aqui a mink. E vamos comprar tritão. Cadê meu dinheiro? Ah não, meu dinheiro ficou aqui no chão. Deixa eu pegar. Boa. E beleza, eu comprei minha outra raça. E agora eu posso ir lá trocar. E beleza, galera. Agora eu falo com esse carinha aqui e dou pronto. Eu acho que era pra eu ter pego minha raça, não? Ah, eu vi que ele dropou uma coisinha aqui, ó. Que no caso é o Side Quest. Raça Despertada V3. Tá, clicando aqui. Para despertar a raça V3. Derrote 3 Ceabiste. Nossa, eu tenho que derrotar algum Ceabiste, galera. Tá, agora deu ruim. Deu ruim total. Eu vou colocar essa forma aqui que eu vou. E vou ter que sair procurando algum Ceabiste, então. Nossa, mas vai ser difícil lutar contra eles, galera. Até porque eu não posso ficar na água. E pra quem não sabe, o Ceabiste, ele é o rei do mar. Ele é um bicho muito grande e muito poderoso no mundo de One Piece. Rapaziada, nasceu um Ceabiste aqui na minha frente, cara. Nossa, será que eu consegui derrotar ele? Beleza, eu vou pegar aqui meu ataque e toma. Será que ele é forte? Eu não sei. Oh, eu caí. Eu caí. Calma. Tá, eu vou ter que bater nele. Eu vou ter que bater, eu vou ter que bater. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô batendo. Nossa, calma. Vai. Vou usar os poderes da fruta. Vou usar o poder dessa fruta aqui. Que isso? Um pacifista tá perto de mim? Calma, eu não quero saber. Eu só quero derrotar esses reis dos mares. E boa, derrotei o primeiro. Nossa, que isso? Eu caí nesse buraco? Será que não tem como eu sair? Que isso, galera? É um pouco difícil de eu sair. Calma aí, ainda bem que eu vou. Eu posso sair voando. Nossa, que loucura, cara. Beleza, um Ceabiste já foi. Só falta três. E agora é hora de ir atrás dos outros. Galera, aqui numa estrutura estranha nasceu o outro Ceabiste. Eu vou derrotar ele. Eu vou tentar. Oxi. Nossa, tá difícil de acertar. Tá, tô começando a acertar ele. Tem que tomar cuidado pra não tomar muito dano. Mas parece que ele nem tá me dando dano. O Ceabiste nem tá me dando dano, galera. Ah, eu só vou aproveitar, né, cara? Vou aproveitar porque eu não sou bobo. Vamos e boa! Derrotei os três. Que isso? Oxi. O que tá acontecendo comigo? Eu tô na água. Não, 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 não. Tô na água, tô na água, tô na água. Eu não sei o que aconteceu comigo. Calma aí. Tá, deixa eu tirar aqui. Eu acho que eu completei. Olha isso aqui. Eu tô com a raça V3, galera. Completa! Boa! Só falta eu pegar a raça V4. Aí, desse jeito, eu vou tá despertando 100% da minha raça. Eu tenho esse pegaminho aqui, que é pra despertar todas as raças. Porém, eu só posso usar quando eu chegar no nível 75. Mas é bem fácil despertar a raça V4. Eu tenho que derrotar 10 Ceabistes. Derrotar o Marco. Depois derrotar o Katakuri. Depois derrotar o Enel. E, por último, derrotar o líder de todas as raças. Bom, é isso que eu vou fazer. E prontinho, rapaziada. Derrotei todos os Ceabistes. Derrotei 10 Ceabistes aqui no mar. Agora só falta derrotar o Marco e depois o Katakuri. O Katakuri, eu já tenho. O Marco, não. Mas eu sei onde eu posso encontrar um Marco bem fácil. Então eu vou até o local, é óbvio. Em bases da marinha, tem muitos cartazes de procurado. E só aqui tem três bases da marinha. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar algum Marco por aqui. Olha lá, tá caindo o cartaz de procurado pelo céu, galera. Meu Deus, eu vou abrir. Espero que algum deles seja um do Marco. Ih, mentira, 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 galera. De primeira, venha, Marco. Nossa, eu vou enfrentar muito esse Marco. Meu Deus, eu tive muita sorte, galera. Acho que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Tá, eu vou conseguir derrotar o Marco de boa. Só que depois ele vai virar a Fênix. E vai ficar um pouquinho mais difícil. Beleza, virou a forma híbrida. Tá, esse daqui eu também consigo derrotar numa boa. Ah, ele só não vai pra longe. Meu Deus, ele tá usando o poder. Eu vou usar o poder também, galera. Ele tá usando, eu vou usar também. Pronto, derrotei. Virou a Fênix completa. Meu Deus, agora é muito dano. Cadê ele? Ele tá por aqui. Nossa, ele tá voando muito. Eu não tô enxergando nada, galera. Eu não tô... Achei. Achei o miserável. Nossa, mas não dá pra enxergar nada, galera. Só dá pra saber que ele é muito grande. Tá, eu tô aqui embaixo dele. Tá, tem que dar muito dano. Até porque eu tomo muito dano dele também. Beleza, eu acho que ele tá no último tapa. Eu acho que ele tá no último tapa. E... Boa! Derrotei o Marco, galera. Boa! Agora, mais um objetivo foi concluído. E vamos vir aqui. E agora eu falo de derrotar o Katakuri. Porém, o Katakuri eu já tenho, galera. Só falta eu voltar lá pra minha base, que eu vou conseguir enfrentar o Katakuri. E eu finalmente cheguei na minha base. E aqui nesse baú tem o Katakuri. Boa! Boa! Agora é só enfrentar o Katakuri. Meu Deus do céu, ele deve ser muito forte. Ah, parece que ele é mais fraco, galera. Eu acho que ele é mais fraco, mano. Ele tá tomando muito mais dano do que o Marco. Olha isso. Nossa, vai ser mó fácil enfrentar o Katakuri. Ele dá uns ataquesinho, mas nem tira muito dano, galera. Nossa, que easy. E prontinho, o Katakuri derrotado. Boa! E agora falta eu derrotar o Enel, galera. Sim, eu vou ter que subir até a Skypiea, que fica aqui em cima, pra ir derrotar o Enel. O bom que eu vou e eu consigo chegar lá rapidão, galera. E aqui em cima, eu acho que eu encontro o Deus Enel. Isso aí mesmo. E eu acho que eu tenho que derrotar essa estátua. Meu Deus, nasceu o Enel. Nasceu o Enel. Ah, ele não me dá dano. Dá dano sim. Mesmo você não dar fruta da borracha, ele dá dano. Nossa, ele tá usando muito poder. Ele é muito forte. Ele é muito forte, galera. Eu acho que até agora ele é o mais forte. Ele tá dando muito dano. Que isso? Ele é nível mais baixo e tá dando muito dano. Eu não tô enxergando nada. Nossa, ele tá me mandando pra cima. Vou ter que usar skill. Use skill de fruta. Meu Deus, ele tá explodindo tudo. Ai, derrotei. Eu derrotei ele. Eu tenho certeza que eu... Não, eu derrotei. Ele tá aqui em cima. Nossa, ele tem várias formas, galera. Meu Deus, ele tá destruindo tudo, cara. Nossa, e o Enel caiu aqui embaixo. Que perfeito. Vai ser muito mais fácil enfrentar ele aqui. Beleza, o ruim é que eu tô começando a ficar sem energia, galera. Nossa, mas ele destrói muitas coisas, cara. Bom, ele tá quase sendo derrotado. Nossa, olha isso, mano. É muito dano a fruta dele. Boa, derrotei. 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 Derrotei o Enel. O que é isso daqui? Galera, eu não sei o que é isso. Olá, jovem. Você realmente gosta de desafios, não é mesmo? A última etapa para completar este pegaminho é derrotar o Lorde of Races. Preparado? Nossa, galera. Eu vou ter que enfrentar o Lorde das raças, mas é óbvio que eu tô preparado. Vamos. Nasceu. Meu Deus do céu. Olha isso. Ele é um coelho com asa. Nossa, ele dá muito dano. Calma aí. Equipei meu modo. Ele dá muito dano e ele é muito rápido. Nossa, é muito dano. Meu Deus. Tá, mas eu também dou muito dano nele. Ah, eu tô sem energia. Tive que tirar o haki da espada. Tá, ele dá dano, mas eu também dou dano. O que é isso? Ele tá se transformando aqui em Super Saiyan, cara. Eu acho que ele tá no anime errado. Nossa, deixa eu fugir. Eu vou ter que comer, eu vou ter que comer. Vamos voltar a lutar contra esse coelhão. Mano, o bom é que eu dou muito dano nele, mas eu também tomo muito dano. Olha isso. Ele se transforma. Cara, esse cara é bizarro. Nossa, ele tá arrancando muita vida minha. Calma. Vou ter que sair de novo. Ele tá arrancando muita vida minha. Meu Deus do céu, cara. Beleza, vamos voltar. Vamos voltar. O ruim é que ele já vem atacando tudo, galera. Isso é péssimo. Não é nem bom, é péssimo. Beleza, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Nossa, ele tira muito. Nossa, quando ele faz isso é que dá o problema. É o poder máximo dele, se eu não me engano. Beleza? Ativei o haki na espada. Tem que dar mais dano. Tem que dar mais dano. Boa, derrotei. Será que é isso? Eu derrotei. Eu derrotei, e aí? Ai, galera. Tem mais uma coisa aqui. Meu Deus do céu. O que será que é? Nossa, olha isso. Gold Roger? Galera, ele dropou algo do Gold Roger. Que isso? Nossa, mas eu quero saber da minha raça. Rapaziada, eu ganhei esse item dourado aqui no meu inventário. Raça Skypie V4 Berserker. Eu acho que eu tenho que usar, né? Vamos ver. E... Oxi. Eu acho que eu ativei. Eu ativei. Eu ativei, mas eu não sei o que aconteceu. É, galera. Eu acho que eu tô com a raça despertada. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu despertei minha raça. E agora eu tô pronto pra fazer a minha vingança contra aquele marinheiro maldito. Porque ele vai pagar por ter destruído a minha casa.